Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do site GFX Total. Meu nome é Daniel Caspar e neste vídeo nós vamos continuar criando o fone de ouvido AirPod. Na aula anterior vocês viram como criar esse fone a partir do zero, nós aprendemos como configurar as referências e também como criar o objeto topologicamente correto e organizado. Agora nós vamos aprender a criar os materiais deste modelo. Então antes de começarmos esse vídeo eu já quero convidar você a participar do nosso canal clicando aqui abaixo no botão inscrever-se, ativando as notificações e também deixando aquela força através do seu like. Para iniciarmos as configurações dos materiais nós devemos mais uma vez observar as referências. Então aqui nas pastas nós temos as referências, inclusive estão todas disponíveis lá no nosso site e eu tenho aqui uma nova referência que é uma fotografia. Nessa imagem eu consigo ver os detalhes aqui da base, essa parte de baixo aqui com essa tela metálica e também temos mais detalhes aqui na lateral. Nesse buraco que nós fizemos na lateral na verdade ele é só uma borrachinha. Então o que eu vou fazer aqui é só tampar esse objeto, vamos entre aspas corrigir essa parte e vamos concluir esse modelo criando as telas nas outras cavidades, nos outros buracos. Então começamos aqui no nosso modelo, nós paramos exatamente nesse ponto aqui na aula anterior vou criar aqui mais uma cópia desse objeto, deixamos a cópia aqui mais ou menos nessa distância vou deixar aqui o eixo como local, a rotação como local na verdade rotacionamos, posicionamos aqui abaixo e vamos rotacionar mais uma vez eu vou tentar ajustar esse objeto aqui exatamente nesse local aqui, nesse buraquinho então rotacionamos o objeto mais uma vez, posicionamos e vejo que aos pouquinhos ele vai encaixando aqui certinho então aqui finalizamos essa etapa nesses buraquinhos aqui da lateral é só voltar no Edit Poly, logo abaixo do nosso Turbo Smooth selecionar essas duas bordas, Ctrl Polygon, fazemos um Grown e agora eu posso simplesmente excluir depois selecionamos essas duas bordas novamente, vamos selecionar aqui as duas aplicamos um Cap para poder tampar esse buraco, vejam aqui que vai fazer esses dois buraquinhos agora eu vou aplicar um Inset, um Inset bem pequeno aqui, vamos deixar uma borda bem simples e agora vamos aplicar um Bevel, esse Bevel aqui nós vamos ajustar para que ele fique um pouquinho mais alto que a superfície, bem pouco aqui como nós podemos notar vou aplicar mais um Inset e agora vamos aplicar um Collapse, só para fechar esse modelo aqui e vejam que vai fazer esse formato aqui para a gente vamos selecionar esses dois pontinhos de Vertex das pontas clicamos aqui no Ctrl Polygon para selecionar os polígonos Grown e vamos aplicar um Relax para poder fazer aqui uma distribuição dessa superfície e agora aplicamos o Turbo Smooth e vejam que vai gerar só esse efeito aqui, uma leve superfície aqui como se fosse uma pequena borrachinha aqui na base também devemos consertar então vou voltar aqui fora do Edit Poly vamos remover essas Edds aqui através do botão Remove selecionamos aqui a base e vamos aplicar aqui em Polygons, em Diopoly tudo isso nós vimos na aula anterior vamos rotacionar essa superfície aqui um pouquinho e aumentar o tamanho dela e agora eu vou jogar para dentro aqui através de uma extrusão então aqui já fica bem simples, só remover essa superfície agora e vamos criar mais um objeto aqui que vai representar aquela malha metálica eu vou criar aqui uma cópia desse objeto vamos deixar o Plane em 3x3, o tamanho dele vai ficar bem pequeno aqui como podemos notar e agora só posicionamos no local aqui rotacionamos um total aqui de 90 graus vamos posicionar aqui abaixo agora certinho vejo que ele está fora, eu tenho que tentar selecionar aqui e posicionar no local exato mais ou menos aqui está bom vou aumentar esse tamanho de 4x4 vai ficar um pouquinho maior e aqui está ótimo, o nosso modelo está pronto o próximo passo agora é criar um cenário de renderização então já vou criar aqui um Plane vamos deixar um Plane aqui abaixo do nosso objeto tiramos os segmentos vamos deixar as referências aqui do lado também e nesse Plane vamos acionar o modificador Edit Poly nessa base aqui no fundo do Plane, eu vou considerar que essa parte aqui seria o fundo já que a vista Front é exatamente aqui vamos puxar com Shift vamos chamfrar essa linha utilizando aqui o Champer eu apliquei a movimentação, agora sim, chamframos vou colocar aqui mais alguns segmentos e para finalizar, escalonamos esse objeto deixando ele bem maior aqui, representando o fundo da renderização outra coisa que vamos precisar aqui é de uma iluminação nesse momento, se eu renderizar, eu estou utilizando o renderizador V-Ray vamos ver aqui na aba Render Setup temos aqui o renderizador V-Ray e você pode utilizar qualquer renderizador que você quiser basta você trocar os materiais, as cores e os efeitos que eu vou mostrar aqui nessa aula então, já estamos aqui com o renderizador vamos criar uma iluminação para esse renderizador pode ser aqui uma iluminação do tipo V-Ray através do menu V-Ray e uma V-Ray Light deixamos a iluminação aqui de frente para o nosso objeto aqui está bom e vamos fazer um render de teste para essa cena fazemos aqui uma renderização simples e vamos ativar a renderização em tempo real com essa renderização eu consigo ajustar aqui a iluminação posso ajustar a intensidade dela deixando mais escuro ou mais claro eu acho que essa intensidade aqui de 22 mais ou menos está bom vamos aproximar aqui da nossa peça através de um zoom e agora vamos configurar os materiais para poder configurar os materiais eu vou deixar a aba de renderização aqui do lado e vamos abrir o editor de materiais o botão M aqui já abre o editor aqui eu já tenho um material pré-configurado vou excluir ele vamos criar um novo material do V-Ray basta vir aqui na aba V-Ray materiais e arrastamos o V-Ray MTL aqui para dentro da área de edição esse primeiro material eu vou colocar o nome nele de BG pode ser fundo também BG eu vou arrastar aqui para o fundo soltamos sobre a área roxa vamos deixar aqui um pouco mais escuro um cinza que vai reduzir um pouco essa iluminação estourada da nossa cena para a superfície do nosso objeto eu vou criar aqui um segundo material pode ser até uma cópia do BG com Shift e aqui eu vou colocar como plástico você pode colocar qualquer nome também não influencia coloquei o nome aqui de plástico vamos criar um material branco para esse plástico e vou adicionar aqui essa superfície do nosso modelo adicionei a superfície a essas telas aqui vamos selecionar agora todas essas telinhas eu vou colocar o nome delas de superfície metálica ou simplesmente tela metálica aqui então selecionei todas as telas selecionei todas elas vamos adicionar esse novo material agora a toda a seleção e a esse material eu vou colocar o nome somente de tela que dá para a gente entender que o material vai representar as telas vou mudar a cor desse material aqui para uma cor inicialmente vermelho só para que eu possa identificar certinho aqui onde estão as telas e finalmente vamos criar agora as texturas as texturas eu já deixei separada na mesma pasta lá dos objetos então vamos abrir aqui a pasta eu tenho aqui uma pasta chamada texturas eu vou carregar essas três texturas todas elas eu criei no Photoshop sendo que aqui temos uma malha metálica ou uma simulação de uma malha e temos aqui duas letras L e R que vai representar o lado direito e o lado esquerdo do nosso objeto já posso carregar aqui essas três texturas a letra R a malha metálica e depois a letra L vou deixar as duas aqui em cima o lado direito e o lado esquerdo a malha metálica e vou carregar uma última textura que está aqui dentro dessa pasta principal que é essa textura de uma cozinha do tipo HDR vamos deixar ela aqui dentro da nossa área de edição daqui a pouquinho nós vamos utilizá-la também então vou começar aqui editando o material principal que é o material branco vamos separá-lo aqui abaixo nesse material branco cliquei duas vezes ele já vai abrir aqui esse painel aqui eu vou deixar o diffuse dele vamos deixar aqui um pouquinho mais cinza não precisa ficar 100% branco estourado o reflexo eu posso colocar inicialmente em 100% e o gloss eu vou deixar em 1 mesmo observem que o reflexo ele não mostra aqui no nosso objeto se eu deixar esse objeto ou essa superfície escura vamos ver aqui que ele vai refletir a iluminação esse pontinho branco aqui é a luz que está logo acima vamos ver que a luz está bem acima aqui do nosso objeto para que eu possa refletir o ambiente em volta desse objeto nós vamos utilizar essa imagem em 360 graus que é uma imagem do tipo HDR só que essa imagem eu não vou ligar ela ao nosso ambiente eu vou ligar ao material do nosso objeto simplesmente arrastando essa bolinha aqui vai abrir o editor de materiais vamos ligar no environment ele já vai ligar aqui veja que o reflexo já vai mudar vou clicar duas vezes aqui nessa imagem e vai abrir o painel de edição vamos marcar aqui a opção como environment e vamos deixar o mapping como spherical environment e vai mudar aqui a visualização do nosso objeto veja que já está bem melhor nessa imagem eu vou deixar ela com blur leve vamos colocar aqui em 3 para gerar um leve blur e agora no material esse material escuro clicamos duas vezes nele vamos ver aqui o slot ou a esfera desse material vamos começar a editar o gloss aumentando aqui o gloss para deixar o objeto com brilho borrado vou deixar o gloss aqui um pouquinho maior 0.8 eu acho que está bom para a gente poder começar e aqui no diffuse eu vou mudar a cor novamente para uma cor mais clara veja que não precisa ser um branco total pode ser aqui uma cor aproximada só para a gente poder entender aqui como pode funcionar agora lá no material vermelho nós vamos ligar a segunda textura então para isso vamos abrir aqui o slot vamos pegar a textura da malha metálica e eu vou ligar nesse material aqui porém em diffuse vamos aqui em diffuse map ligamos vamos ver lá no nosso 3D e já aparece aqui a malha metálica veja que ela já está aqui certinho no local onde ela deveria estar tanto aqui quanto nas laterais a malha metálica vai aparecer certinho se ela não aparecer vocês podem vir aqui e editar através do mapeamento por exemplo o que eu vou fazer aqui eu vou aplicar um UVW map aqui por exemplo a malha está esticada vamos vir aqui nos nossos modificadores UVW map então aqui UVW map está aqui abaixo nesse UVW map eu vou reduzir aqui o gizmo vamos deixá-lo menor e vou colocá-lo aqui do lado veja o que eu vou deixar aqui do lado vamos visualizar agora com F3 e eu tenho aqui as duas malhas metálicas vou copiar esse mapeamento copy vamos colar aqui do lado na frente na verdade então já está aqui porque já é uma instância eu deixei como instância sem perceber está certinho e aqui atrás vamos colar também vamos dar um paste e ele já vai fazer aqui certinho pra gente o efeito do mapeamento na parte de baixo eu vou aplicar um UVW map também apesar que aqui parece que está certinho vamos apertar aqui o botão F3 parece que está certinho o mapeamento aqui não precisa mexer tá bom voltamos aqui a visualizar o nosso objeto através da renderização vamos abrir aqui a aba de renderização ou a janela né vamos centralizar o nosso objeto aqui certinho no render e aparentemente está tudo ok falta um material aqui que pode ser uma pequena borracha então vamos criar mais um material também vou criar uma cópia desse material vou colocar o nome desse material de borracha e adicionamos esse material a essa pequena parte aqui pra isso eu tenho que selecionar essa pequena área vamos selecionar aqui através do pontinho de vertex novamente vamos dar aqui um control polygon grown pra poder avançar com a seleção e agora arrastamos o material aqui pra cima simplesmente aqui clicando e adicionando esse material a essa seleção vamos ver aqui se vai funcionar e vejam que o material ele acaba distribuindo em toda toda a superfície do nosso objeto então vamos começar aqui criando algumas IDs pra melhorar aqui o nosso nossa distribuição dos materiais vamos aqui no nosso painel lateral vamos procurar aqui por IDs polygon smoothen groups e logo acima nós temos materiais IDs aqui nós vamos deixar o material ID como 2 e o material principal control i pra poder inverter aqui a seleção vamos deixar como material ID número 1 lá nos nossos materiais eu vou criar um material do tipo multi sub-objects pra poder organizar aqui certinho os materiais e aqui o material ID de número 1 vamos pegar essa superfície vamos ligar aqui diretamente no 1 no 2 é o material da borracha vamos ligar aqui no material ID de número 2 e vamos ligar esse material agora ao nosso objeto vamos sair aqui da seleção dos polígonos pra ficar mais fácil e posso arrastar esse material diretamente agora pra superfície do nosso objeto vamos colocar aqui certinho pra ficar mais fácil bom, agora o material foi distribuído vamos escurecer um pouquinho esse material aqui do V-Ray que acabamos de criar o material da borracha só vamos deixar ele bem escuro aqui, tá bom o restante aqui aparentemente está certinho o restante dos materiais a distribuição da luz ainda não está bacana mas daqui a pouquinho nós vamos criar mais efeitos de iluminação também vamos deixar só esse material aqui abaixo por enquanto o material da malha metálica se vocês quiserem fazer aquele efeito de leve relevo vocês podem utilizar o mesmo material aqui da malha pra poder fazer esse mesmo relevo pra isso eu vou criar aqui uma ligação diretamente no BAMP ele vai gerar aqui um leve efeito de relevo nos materiais vamos atualizar aqui pra ver eu também posso ligar esse efeito ao invés de BAMP vamos colocar no Displace porém o Displace ele é mais forte é mais intenso vejam que aqui já vai deformar o nosso material vou cancelar o render e vou fazer aqui um novo render de teste vejam que com o Displace ele praticamente aqui vai virar um pelo então voltamos aqui no nosso material vamos tirar aqui inicialmente o Displace vamos deixar somente no BAMP e vamos fazer aqui um novo render realmente o BAMP ele altera pouco o nosso objeto então vamos utilizar o Displace porém o Displace eu tenho que voltar aqui nas configurações do meu material e temos que deixar ele menos intenso vou colocar aqui mais ou menos em 2,5 o Displace fazemos aqui mais um render só pra dar um efeito leve aqui de relevo não precisa ser nada muito intenso aqui aparentemente está bom então podemos cancelar esse render por enquanto voltando aqui mais uma vez no material nós já temos aqui o material do ambiente aplicado ao plástico ao restante não há necessidade aqui na base nós temos um material metálico inclusive aqui nas imagens nós vamos perceber que esse material metálico está logo aqui nessa fotografia vamos então selecionar essa base eu vou criar um novo material ID pra ela lá na vista front então vou selecionar aqui vamos ajustar a altura dessa linha deixar aqui um pouquinho mais abaixo aqui está bom fazemos um chamfer um chamfer pequeno também não precisa ser tão grande selecionamos essa base e vamos determinar pra essa base o material ID de número 3 feito isso vamos lá no nosso material mais uma vez vou criar aqui um novo material esse material aqui será ligado no ID de número 3 vamos deixar esse material 100% escuro colocamos o reflexo em 100% também e aqui vamos só ligar o nosso environment vamos ligar aqui dentro do environment da base vamos ver aqui como que está eu vou aumentar esse IOR aqui do reflexo pra deixar o efeito mais metálico conforme eu vou aumentando o IOR meu objeto vai clareando vamos colocar o IOR aqui mais ou menos em 12 pra gerar esse efeito de cromo e vamos ver agora na renderização vamos fazer aqui mais um render dessa imagem vamos ver como que está ficando aqui através do render e assim fica mais claro vejam que aqui na base vamos ver mais de perto está ficando bem legal aqui aqui o material cromado ele já foi aplicado porém ainda não dá pra ver direito por causa da renderização agora eu vou posicionar esse objeto aqui na nossa cena pra isso vamos selecionar todas as peças internas e vamos fazer um link através da ferramenta select and link vamos linkar todas as peças na superfície do objeto posso rotacionar esse objeto agora vamos fazer aqui um posicionamento parecido com essa foto aqui inclusive aqui nessa foto ainda tem um detalhe tem a letra R e R pra gente poder colocar nessa letra aqui nós vamos ter um pouquinho mais de atenção tá muito cuidado na hora de adicionar essa letra pelo seguinte eu tenho que adicionar essa letra ao material branco porém eu tenho que fundir ela através de um material cromado tá fica um pouco confuso falando mas eu vou tentar mostrar aqui na prática pra vocês entenderem vamos lá vou fechar esse material vamos deixar aqui bem distribuídos nós já vimos aqui os slots então vou fechá-los todos eles já sabemos aqui qual slot vai pertencer a cada área agora eu vou criar aqui nesse material branco uma espécie de blend mode através daquele efeito que nós vimos ali dos bitmaps então vamos pegar o bitmap R esse bitmap vou criar um material simples só pra gente poder ver aqui sobre a superfície do modelo vamos ligar aqui no diffuse color vamos aplicar esse material ao nosso objeto e vejam que a letra R vai aparecer aqui praticamente no corpo inteiro do meu objeto porém eu quero que a letra R apareça só aqui numa parte só nesse cantinho aqui por exemplo então vamos pegar aqui todo o elemento do nosso objeto vamos aplicar um mapeamento a toda essa seleção a todo o objeto vamos ir aqui no painel de modificadores mais uma vez de VW Map nesse VW Map eu vou marcar a opção Cylindrical o mapeamento cilíndrico como podemos notar vou pegar aqui uma direção diferente pode ser a direção X clicamos em Fit e agora eu vou ajustar esse gizmo pra que ele fique aqui bem no centro vamos ajustar aqui o gizmo mais ou menos nessa altura reduzimos o escalonamento do gizmo escalonamento central e observem que a letra ela ainda não vai aparecer direitinho aqui não vou posicionar mais ou menos nessa parte aqui só pra gente poder notar aqui realmente a letra não aparece deixa eu tentar aqui posicionar eu vou fazer aqui o seguinte vamos fazer um mapeamento que vai ser mais fácil pra gente poder resolver isso aqui vamos abrir aqui o Unwarp e o VW clicamos na opção Open UV Editor vamos pegar essa área aqui ou essa seleção na verdade eu vou fazer aqui um Flatten Map de todo todo o nosso objeto vamos deixar ele bem pequeno aqui reduzir dentro da área de mapeamento e agora eu vou pegar somente essa área aqui onde eu quero aplicar a letra mais ou menos nessa direção vamos aplicar um Planar Map aqui do nosso painel clicamos nesse botão Quick Planar Map ele já vai planificar aqui pra gente rotacionamos 90 graus aqui eu vou deixar nessa direção aqui mais ou menos e vamos trabalhar o escalonamento pra que fique maior ou menor no caso aqui eu preciso aumentar ou reduzir notem que a área ela ainda fica até um pouco grande então posso voltar aqui no meu Edit Poly vamos clicar aqui em Sim não tem problema vou fazer mais divisões aqui na base selecionando a Edge primeiro selecionei a Edge vamos aplicar um Ring Connect Fazemos aqui 3 ou 4 Connects aqui está bom agora sim entramos no mapeamento novamente fazemos um novo Flatten Mapping reduzimos o escalonamento dessas peças pra que elas fiquem aqui no cantinho sem alterar nada selecionamos a área que nós queremos que a letra R apareça pode ser essa área aqui Planar Mapping rotacionamos o mapeamento vou rotacionar aqui um total de 90 graus e agora eu vou aumentar novamente aqui só pra que ele pegue toda essa área tá vamos deixar aqui mais ou menos nessa proporção aqui tá bacana bom depois de feito isso eu acredito ainda que essa letra R está um pouco grande comparando aqui com o nosso modelo que está bem menor então vamos fazer certinho aqui vou selecionar somente essa área aqui aplicamos um Planar Mapping novamente vejam que aqui no Planar Mapping a letra R ficou pequenininha agora sim vamos aplicar mais um Flat Mapping no restante do mapeamento e reduzimos esse mapeamento pra que ele fique bem no cantinho aqui pra que não atrapalhe o nosso modelo agora sim vamos ver aqui que a letra R ela aparece bem pequenininha aqui no cantinho vamos deixar aqui um pouquinho maior somente ajustada aqui sobre o nosso modelo posicionamos aqui certinho ok e agora podemos continuar aqui vou adicionar um novo Edit Poly só pra sair desse mapeamento e vejam que a letra R apareceu aqui certinho se eu trocar aqui pela letra L ela vai simplesmente assumir a mesma posição vejam aqui que a letra L aparece no mesmo local da letra R o que eu quero fazer aqui é usar essas letras como máscara então vamos criar aqui nesse material vou criar um material do tipo Blend material que junta materiais mais ou menos só pra vocês entenderem vamos pegar aqui um V-Ray Blend Material nesse V-Ray aqui vamos deixar aqui acima eu vou ligar esse material aqui no número 1 e nesse material Blend do V-Ray o material base será o material branco e agora eu vou criar um segundo material vamos pegar aqui o próprio material cromado que nós utilizamos lá na base vou ligar aqui dentro do nosso material Blend no Coat 1 e a máscara eu vou adicionar aqui no nosso Blend 1 vamos pegar aqui a máscara ou a letra R vamos ligar a máscara ou a letra R aqui no Blend 1 e ele já vai juntar os dois materiais vejam que aqui já aparece a parte cromada e a parte branca aqui no nosso Blend Mode no painel eu tenho como ajustar então vamos clicar aqui nesse ícone ou nessa cor e vamos deixar aqui totalmente escura vamos ver na renderização o que vai acontecer então temos aqui o render totalmente escuro não está aparecendo nada aqui visualmente vamos deixar aqui totalmente claro agora também não está aparecendo nada vamos mudar esse material aqui 2 para um material simples só para testar para ver como que vai se portar então vou criar o material do V-Ray isso aqui é sempre bom fazer esses testes antes esse material aqui eu vou deixar 100% escuro agora sim vamos ver aqui agora outro detalhe eu estou esquecendo também tem que deixar o material já ligado aqui o nosso material ID então ligamos agora sim apareceu a letra R aqui como podemos notar então posso excluir esse material escuro voltamos com o material cromado aqui para cima mais uma vez ligamos no coat 1 agora vejam aí que a letra R ela vai ter o mesmo brilho aqui da base o mesmo cromo nessa letra R ela também está um pouquinho fora aqui não sei se dá para vocês notarem mas ela está um pouquinho fora então vamos entrar no mapeamento mais uma vez aqui dentro do manual op e ovw open uv editor vai abrir aqui o editor para a gente selecionamos essa área do mapeamento e vamos aumentar novamente vou deixar aqui um pouquinho maior para que a letra R fique certinho lá dentro vejam que agora a letra R ela vai aparecer perfeito agora ela está certinho aqui no mapeamento subimos novamente o edit poly e um turbo smooth agora praticamente aqui os materiais estão corretos vamos ver aqui na renderização que está tudo certinho bom a partir desse momento é só posar esse material ou esse objeto na nossa cena então vamos lá na vista front para isso vou rotacionar aqui o objeto um pouquinho e vou fazer aqui uma simulação como se ele estivesse sobre a superfície então colocamos aqui certinho sobre a base aqui está a base rotacionamos mais um pouquinho só para poder encaixar ele aqui certinho sobre a base vamos lá na perspectiva agora e observem que na perspectiva já ficou bem melhor e agora para finalizar vamos ajustar essas luzes então vamos começar aqui reduzindo essa luz vou colocar aqui em 15 a intensidade dela a intensidade 15 ainda está forte recamos em 10 agora sim criamos mais uma iluminação mais uma V-Ray Light e eu vou fazer aqui uma iluminação de 3 pontos deixamos essa iluminação aqui do lado vou deixar ela levemente amarelada perfeita aqui está bom crio uma cópia dessa iluminação também essa cópia vou deixar levemente azulada aqui eu tenho que tirar do eixo local colocar como VIEW aqui está bom vamos deixar aqui levemente azulada essa iluminação perfeito vou desabilitar também a visualização na renderização vamos desabilitar aqui através do nosso painel Options Invisible marcamos Invisible em todas as luzes para que elas não apareçam durante a renderização já ficou melhor vamos dar um zoom aqui no nosso objeto e vejam que já está bem interessante aqui para a gente os ajustes que faltam agora vamos ver aqui através da nossa imagem são bem poucos aqui seria mais ou menos só a posição mesmo do objeto e também da iluminação eu vou fazer aqui uma iluminação nesse fundo vamos fazer com que essa luz aqui rebata diretamente no fundo da nossa imagem vou deixar ela maior para que ela tenha mais intensidade e agora eu vou aumentar gradativamente a iluminação do fundo vamos vir aqui no nosso painel vou aumentando um pouquinho só só para ajustar vou deixar aqui mais ou menos 14 aqui eu tenho a letra R na lateral vamos ver aqui que a letra R está bem aqui na base eu quero criar agora uma cópia desse objeto então selecionamos aqui todo o nosso modelo criamos uma cópia nessa cópia eu quero colocar a letra L então só vou substituir o material criando aqui até uma cópia desse material pode ser uma cópia completa aqui selecionamos para isso todo o material pressionamos o botão shift e copiamos adicionamos esse segundo material a seleção vou adicionar aqui esse segundo material diretamente lá no nosso objeto aqui está bom também vamos fechar aqui para não complicar demais e agora vou só trocar essa letra vamos pegar a letra L agora eu vou trocar aqui abaixo então simplesmente vamos ligar a letra L lá no nosso blend 1 vamos trocar aqui o tipo de letra e assim nós podemos perceber que a letra L e a letra R estão aparecendo aqui agora essa iluminação eu acho que ela está um pouquinho forte ainda então vou tirar aqui posso controlar através das próprias luzes ou posso criar uma câmera geralmente eu gosto de trabalhar com as luzes mesmo para ficar aqui mais direto ao ponto então veja que eu reduzir a iluminação aqui aparentemente está bacana vamos dar aqui um zoom nesse objeto e aqui eu tenho o nosso resultado final a partir de agora é só posar os modelos de acordo com essa referência aqui por exemplo eu posso posar nessa mesma posição aqui só para a gente poder fechar esse assunto vou rotacionar então essa peça vou rotacionar aqui na verdade até 180 graus certinho faço aqui 180 graus e agora eu só posiciono ela num local diferente só para dar esse efeito aqui na nossa imagem vamos finalizar aqui posando sobre a superfície sobre essa linha da superfície coloquei aqui certinho e agora posamos ela aqui atrás do nosso objeto bem pessoal a partir de agora é só mesmo renderizar e ajustar a iluminação aqui nesse ponto eu vou cancelar o real time vamos fazer um render final então para poder fazer o render final vamos aqui no render setup render setup acessamos a aba view ray na aba view ray as principais alterações que nós vamos fazer aqui é no tipo de renderização deixamos aqui de progressiva vamos transformar em buckets em global dmc vamos deixar aqui a opção como use local subdivision e vamos multiplicar por 2 para melhorar o gloss do objeto e nas demais opções aqui eu posso deixar por padrão podemos deixar aqui como está vou só aumentar o brute force aqui para 10 subdivisões para ficar um pouquinho melhor mas no restante aqui podemos deixar como está certo vamos fazer aqui mais uma renderização só fazendo uma conferência rápida aqui se o nosso environment está ligado no material branco no material cromo certinho vamos fazer aqui agora então a renderização dessas peças e isso aqui será a nossa renderização final depois de visualizar o objeto eu já sei que está tudo certinho vamos colocar a nossa renderização em tamanho grande vou posicionar aqui um pouquinho melhor essas câmeras vamos vir aqui no render setup mais uma vez a aba command e vamos deixar o tamanho da renderização inicialmente que eu vou deixar em HDTV para ficar um tamanho bem grande aqui de 1920x1080 fazemos aqui a renderização final e aqui está entregue mais um modelo bacana para vocês espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal para que você receba todas as nossas atualizações todas as novidades não se esqueça de deixar seu comentário dizendo o que você gostaria de ver nas próximas aulas e assim nós concluímos mais esse assunto no mais eu deixo um grande abraço a todos e bons estudos e bons bois Legenda Adriana Zanotto